E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje vamos fazer um vlog aí pra gente trocar uma ideia, beleza? Bom pessoal, e o vlog de hoje é pra falar mais ou menos para aqueles que não perceberam como que está funcionando o canal recentemente Se você é mais atento, você já reparou que algumas coisas estão bem diferentes Por exemplo, estilo de edição, número de vídeos, rotina, que eu coloquei Vine, que eu virei viado Que eu tô trabalhando muito mais tempo, que eu tô muito mais tempo no Twitter Que o Facebook agora também mudou algumas coisas, enfim, um monte de coisa tá mudando E eu só queria realmente aí estabelecer um chão pra vocês Afinal de contas, parece que as coisas estão confusas, pra algumas pessoas a galera não tá entendendo Então vamos lá, só esclarecendo mesmo também, porque eu acho que no meio de tanta coisa acabou ficando um pouquinho confuso Bom, enfim, minha resolução pra 2015 era realmente inovar no canal Era realmente fazer algo diferente do que vocês veem por todo o YouTube, beleza pessoal? Então esse foi o meu conceito inicial, quando eu falei, cara, eu preciso inovar Eu quero fazer alguma coisa diferente para a galera, o que será que eu posso fazer? Bom, e a minha resposta pra isso foi, tudo! Eu quero fazer tudo, eu quero surpreender Eu quero que aqui no canal seja a sua fonte principal de lazer Eu quero que todo tempo que você tenha livre, você realmente volte aqui e você se divirta E que você encontre sempre o mais variado conteúdo Bom, então essa é a premissa básica, velho Eu estou fazendo diversos vídeos diferentes para todos os gostos, para todos os públicos Então, por exemplo, eu estou fazendo vídeos super editados, às vezes de GTA, jogando com o André Ou com o Ludger, hoje eu vou gravar com o Maid Então sempre vai ter uma gravação diferente, uma pessoa diferente, um vídeo editado com memes e tudo mais Aquele negocinho que todo mundo gosta de dar risada, às vezes Um vídeo curto com um fator humor muito presente Já algumas outras vezes vai ter a nossa clássica série de GTA 5 online com mods Onde eu simplesmente mostro mapas para vocês, para que vocês possam jogar na sua casa Para que você possa se divertir, para que você... A intenção daquele vídeo, obviamente, que é te entreter, que é se divertir Mas também é trazer um conteúdo pontual, um conteúdo para acrescentar na sua jogatina Isso é só um exemplo, beleza? Eu também estou tentando trazer algumas séries diferentes Por exemplo, a série de Plague Inc, que está pegando bem forte agora aqui no canal É uma série que foi muito bem aceita por vocês É um jogo de celular, né? E também tem uma versão para PC Então esse é o tipo de coisa que eu quero trazer para cá Alguns jogos diferenciados, apresentar para vocês A gente jogar junto Coisinhas mais simples, porém extremamente divertidas Com um alto grau de complexidade Esse tipo de coisa também eu quero realmente muito presente aqui no canal Para aqueles que gostam também, vai ter Minecraft Sim, eu estou agora começando a gravar aquela série da lenda dos campeões de Pokémon e Minecraft E eu também tenho a minha série com o Dreze que está dando uma agarrada para sair Por causa da outra série e tudo mais Mas fica tranquilo, você que não gosta do Minecraft tem outro tipo de conteúdo para você O meu canal, ele não tem foco, pessoal Ele não tem foco em um game, ele nunca teve Então ele abrange todos os tipos de jogos Abrange todas as jogatinas Ele tem todo tipo de edição Então você tem que ficar de olho sempre Todo dia dar uma passada aqui no canal Eu tenho certeza que algum dos vídeos vai te agradar Bom, eu decidi fazer isso porque assim eu me divirto mais com o canal Sabe, ele vira uma forma de entretenimento para mim também Eu consigo produzir o conteúdo que eu quero Do jeito que eu quero Na hora que eu quero E eu acredito que vocês também gostam dessa variedade Todos os dias, cara Se vocês convivessem comigo Assim, dia a dia vocês vão ver que eu sou um cara, mano Que todos os dias na minha vida eu mudo Eu nunca estou com o mesmo humor Ou com as mesmas piadas Às vezes eu pego umas manias meio chatas, né Vocês estão ligados que mania que eu estou falando Mas enfim, no geral Se vocês convivessem comigo Vocês vão saber que eu sou uma pessoa bem eclética Tem dia que eu, mano Que eu estou insano Tem dia que eu estou triste Tem dia que eu estou, mano Tem dia que eu estou todo Então eu acho que o meu canal Nada mais pode ser do que uma representação disso Tem algumas metas, né Alguns métodos Para você aumentar os seus visualizações no canal Que é, por exemplo, você manter uma rotina Você estipular horários para os vídeos Mas eu não gosto muito de viver preso com isso Me dá aquela impressão de rotina de trabalho, tá ligado? Isso aqui eu acho que é um contato muito próximo Entre eu e vocês Então eu quero deixar isso da maneira mais natural Bom, então eu espero que vocês gostem Para vocês não perderem nenhum dos vídeos Eu recomendo realmente que vocês me sigam no Twitter Mas que todos os dias vocês peguem o hábito de passar aqui no canal Afinal de contas o YouTube não entrega tudo no feed de vocês O melhor jeito é você todo dia entrar aqui Da do ab.youtube.com.br Gamerpatife Clicar na aba vídeos Você vai ver os vídeos mais recentes E você vai conseguir ver o vídeo que você quiser O vídeo que mais te interessar E se você quiser ver todos É só deixar lá na playlist rodando Que você vai ver todos os vídeos E você vai realmente aí Ter o máximo de Patife no seu dia Que você pode ter Bom, como eu falei Isso aqui foi só um esclarecimento Porque algumas pessoas ainda estavam na dúvida De como o canal está funcionando Ah, Patife, eu gostava mais antigamente Mas eu não mudei nada Ah, Patife, eu gosto mais atualmente Então que bom Porque eu estou mudando algumas coisas Enfim Eu sei que parece ser meio confuso Mas acredito que com o tempo A gente vai se acertar Eu estou intercalando vídeos editados Vídeos pouco editados Vídeos de notícias Vídeos de vlog Enfim Diversas coisas Diversos assuntos Tecnologia, videogame A ideia é realmente Que a gente possa se comunicar Se entender da melhor maneira possível E eu fico muito feliz Com os resultados que já estamos colhendo Eu estou pegando números absurdos no Twitter Eu estou pegando vines absurdos Enfim Todas as redes sociais estão sempre aí Na descrição Juntamente com canais recomendados Os patrocinadores Por exemplo, a DX Racer Que é a da cadeira Tem também a E-Virtu Aqui é onde eu pego os meus jogos Tem a First Place Que é quem montou o meu computador Sempre Todas as informações Estão na descrição E se vocês tiverem alguma dúvida Eu leio sim os comentários Então você pode deixar Que eu vou ler Em alguns casos Eu respondo bem raramente Mas eu leio E se você quiser falar comigo A melhor forma é sempre O Twitter Ou o Snapchat Que é PatifePTF Que eu estou me esforçando ao máximo Sempre para responder Todos vocês Dá para responder todos? Não dá Mas eu tento Eu juro para vocês que eu tento Então muito obrigado Por estarem assistindo mais Esse vídeo até aqui Espero que tenham gostado Desse vlog Desse estilo de vlog Diferenciado Um abraço Do Patife Até a próxima E valeu